E aí galerinha, mais uma semana estou aqui com vocês, estou trazendo a novidade tradicional E hoje galerinha, estou trazendo aí o desenho da Hinata, a esposa do Naruto Esse desenho é a pedida aí de um inscrito e hoje eu vou atendê-lo Então, gostando do vídeo, já sabe, se inscreva, deixe aquele like Muito obrigado, e vamos agora ao nosso vídeo, valeu! Para a gente começar esse desenho, eu estou utilizando aqui uma folha comum, dessas de ofício E estou utilizando também um lápis grafite A gente vai fazer aqui o esboço E para começar a fazer o nosso esboço, eu vou aqui fazer uma linha na vertical Para exatamente aqui, dividir a nossa folha E após a gente fazer isso, a gente vai agora exatamente fazer uma outra linha aqui na horizontal Essa linha vai exatamente nos ajudar a fazer aqui a parte do círculo Que a gente vai definir a cabeça do nosso desenho, que é a Hinata Aqui eu faço aqui uma meia lua E aqui do outro lado, eu fecho o círculo com a outra meia lua A gente fazendo esse círculo aqui, ele não é obrigado a ser um círculo perfeito Porque aqui vai apenas definir o rosto do nosso desenho Eu já estou aqui na parte aqui, fechando a parte da bochecha e do queixo dela Aqui a gente já pode perceber que dá uma parte E o rosto dela já está, bem dizer, completo Para a gente fazer os olhos, o nariz, a boca E depois fazer a parte do cabelo Eu estou aqui já fazendo na parte de baixo O limite que é exatamente os ombros dela, a parte da roupa Agora a gente vai aqui, fazendo aqui já uma parte do desenho Que eu vou delimitar exatamente onde vai terminar o meu desenho Estou fazendo aqui essa pequena ondazinha aqui abaixo do desenho Porque ele não é um desenho de corpo inteiro Isso aqui vai me ajudar exatamente quando eu finalizar o desenho Para dar acabamento Já aqui na parte do círculo Eu vou exatamente aqui fazer uma outra meia lua Para delimitar exatamente a parte da franja do cabelo da Rinata Agora a gente vai fazer aqui a parte dos olhos do nosso desenho Vamos fazer aqui a parte também da sobrancelha dela E vamos aqui já fazer o outro olho proporcional Que a gente já fez Para exatamente o nosso desenho Ele ficar aí como você está vendo aqui o esboço Lembrando a vocês que toda semana no canal Eu estou lançando aí vídeos Esse aqui é a pedido de um inscrito E a semana que vem já vou atender outro pedido Que é do amiguinho da minha filha da Yasmin A Pamela Que me pediu para fazer exatamente Um sorvete com ursinho estilo kawaii Então é só aguardar aí no canal Que na próxima semana eu já vou atender a minha amiga E aqui a gente vai continuando o nosso desenho Vamos fazer aqui agora a parte do pescoço E vamos agora começar a fazer a parte Do corpo dela aqui Que no caso aqui é a roupa que ela está Depois a gente vai fazer os detalhes Da parte aqui da roupa de dentro Que ela tem aqui esse símbolo no peito E mais essa roupa aqui um pouco transparente No caso aqui fazendo esses xadrez aqui Eu vou mostrar a vocês aí É bem fácil Esse daqui eu considero um desenho fácil Mas nada melhor do que a gente ter uma pessoa ao nosso lado Para nos ensinar os detalhes Como a gente fazer conforme eu estou aqui ensinando Esse tutorial passo a passo Então eu peço a você Que se possível inscreva-se Deixe aquele like Porque isso vai ajudar o nosso canal A produzir mais vídeos assim como esse Agora nós iremos aqui Fazer a parte do detalhe aqui da roupa Colocar aqui algumas partes do desenho Que vai nos facilitar Para a gente poder Quando for cobrir com o lápis da Estabilo A gente poder aqui Deixar o desenho conforme a gente está vendo aqui O nosso esboço Então acredito que você que está aí Me olhando Seguindo aí esse tutorial Vai conseguir fazer Esse desenho aí Da Rinata Aqui a gente já vai fazendo aqui Essa parte de cima Que é o brilho do cabelo dela Para a gente na hora da pintura Poder fazer um detalhe Que vai dar essa tonalidade de brilho Agora nós iremos pegar O nosso lápis da Estabilo Que tem uma ponta fina E a gente vai exatamente Contornar Todo o nosso esboço Se você está aqui Pela primeira vez Me acompanhando nesse vídeo Se inscreva Ative o sininho E deixe o seu comentário Porque eu vou olhar cada um E responder E aqueles que Já fizeram aí Os seus pedidos Eu vou estar Atendendo aí A cada um Agora que o nosso esboço Está completamente contornado Iremos pegar Uma borracha Dessa comum Que você tem em casa E vamos agora Apagar todo o grafite No qual a gente fez O nosso desenho A gente pega aqui Um pequeno pincel Se você estiver em casa Tira ali todo o excesso Da borracha E vamos agora começar A pintar a parte interna Do cabelo Da Rinata Que é preta Agora nós iremos utilizar Um lápis lilás Para exatamente Pintar essa parte Do olho Do meio Que é clarinha E as laterais Um pouquinho Mais de força Para dar Esse efeito Aqui De brilho Após isso Eu vou utilizar O lápis branco Para exatamente Poder espalhar A cor do lilás Agora eu vou colocar Aqui do lado De um tiro O esboço Que foi Da internet Esse desenho aqui Da Rinata E a gente vai aqui Pintando Exatamente O cabelo dela Com essas cores Que tem aqui Que é o azul Violeta E nós vamos também Utilizar O azul Cobalto A gente vai pintar Toda a parte Do cabelo Com esse azul A diferença Que a gente vai Deixar aqui Nessa parte Que a gente Deu detalhe Para exatamente Fazer o brilho Pintando ele Um pouco Mais clarinho Depois a gente Vai fazer A mistura De uma outra cor Que eu ainda Vou mostrar Aqui a vocês Para exatamente Ficar essa cor Lilás Aqui do cabelo Nós vamos utilizar Aqui um lápis Vermelho Que ele tem Um tom de rosa Um pouco mais escuro E a gente Vai misturar Com esse azul Violeta Para exatamente Chegar a tonalidade Que eu quero No cabelo Da nossa amiga Rinata E agora a gente Vai usar Um azul De tonalidade Real Que é um azul De tom médio E a gente vai Pintar aqui Essa partezinha Aqui mais clara A gente ainda Vai fazer Esse efeito Mais lá Para frente Para ficar Exatamente O brilho Do cabelo Depois a gente Passa por cima De todo o cabelo Depois a gente Ter feito A pintura Do violeta Com o vermelho Rosa E com esse azul Escuro Que é o azul Real Ele vai ficar Muito legal O efeito Do cabelo Da nossa Amiga Rinata Agora a gente Aqui fazendo Essa parte Já da pele Eu estou Utilizando O lápis Laranja Que ele é Um pouquinho Mais escuro Do que o lápis Tom de pele Para exatamente Fazer alguns Efeitos aqui De sombra A gente coloca Um pouco De força Na parte Do nariz Na parte Dos olhos Na parte Do queixo Aqui na parte Debaixo Do queixo Que é aqui O pescoço E ali Nas franjas Do cabelo Tudo isso A gente utilizou Para exatamente Agora poder Usar O lápis Tom de pele Clarinho E a gente Não coloca Muita força Aqui na parte Do meio Que é do nariz E na parte Aqui da bochecha Para exatamente Dar o nosso desenho Esse efeito De brilho Pois ela tem Uma pele Bastante Clarinha O nosso desenho Está ficando Muito legal E eu acredito Que você Consegue fazer Junto comigo Esse desenho Vai ficar Muito legal Para você Mostrar Para os seus amigos Para as suas amigas E poder Ver o quanto Você está Evoluindo Nos seus desenhos Junto comigo Toda semana Eu posto Exatamente Vídeos Para que você Venha Aprender A cada dia Mais E também Usar um pouco Da sua própria Criatividade Eu estou aqui Passando um pouco A borracha Pois ela Nos auxilia A exatamente A dar brilho No desenho Ou seja Algumas partes Do desenho Que você quer Tirar um pouco O excesso Da pintura Você utiliza A borracha E ela Exatamente Nos ajuda A fazer Esse efeito Eu agora Vou utilizar Aqui o lápis Preto Para exatamente Fazer aqui Algumas partes De sombra Na roupa Do nosso Desenho O preto Ele tem Dois tipos De finalidade Para fazer O preto Pretão Que é bem escuro E para fazer Uma parte Cinza Você utiliza O preto Isso você Não colocando Muita força Fica um cinza Clarinho A gente Vai aqui Utilizar O lápis Branco Para exatamente Passar Sobre o preto E o cinza Que a gente Fez Para exatamente Ficar Esse degradê Aqui E a pintura Ficar aí Bastante Homogênica Ou seja Muito legal Aqui eu estou Passando Exatamente Com o lápis Da Estabilo Refazendo Os contornos Estou Estou utilizando Aqui o lilás Vou utilizar Também o cinza Clarinho Que é o preto E vou utilizar O branco Para exatamente Espalhar Nessa parte Da roupa Aqui Que ela é Transparente Aqui o nosso Desenho Já está ficando Quase finalizado Estou utilizando A borracha Mais uma vez Para tirar Um pouco O excesso Tanto do cinza Como do preto Para ficar Aí Esse efeito De sombra Agora com o lápis Da Estabilo Vamos retocar Aqui o nosso Desenho Para exatamente Dar aqui O acabamento No desenho Da nossa amiga Rinata Eu estou utilizando Aqui um grafite Um lápis Jumbo E aqui Retocando Exatamente Aquelas partes De cinza Que eu dei Aqui Na roupa Da nossa amiga Rinata Olha como Está legal Já o nosso Desenho Estou utilizando Aqui Uma borracha Para exatamente Tirar o excesso Do azul Para ele ficar Com um efeito Mais clarinho De brilho Que é um Destaque Que tem aqui No cabelo Dela E após isso A gente vai usar Um azul Escuro E repintar Essa parte Do cabelo Então galerinha O que resta Eu fazer agora É a minha Assinatura Que hoje É 9 Do 11 De 2020 O nome Do meu canal É J M Designing O Desenhista Eu agradeço A todos Pela boa Participação Fique ligado No canal Porque semana Que vem Já temos Vídeo novo Para lançar Para vocês Então Um abraço Em todos E valeu Se você gostou Do vídeo Deixe aquele like Compartilhe Se inscreva No canal Que toda semana Eu vou estar Lançando Tanto desenhos De cartões Animes Kawaii E desenhos Realistas Valeu Tantoittens Tanto Tanto